Oi pessoal, tudo bem? Olha só o que eu fiz hoje para vocês, esse bolo Floresta Negra de Amora. É uma delícia, ele fica muito fofinho, ele fica super molhadinho. Olha só que coisa linda, muito gostoso e ele é bem fácil de fazer. Para você que não me conhece, eu sou a Rê. Vamos começar nossa receita? Na batedeira vou colocar dois ovos, uma xícara de açúcar. A xícara medida que eu estou usando é de 240 ml. Agora bate mais ou menos de 5 a 10 minutos até formar um creme fofo e claro, tá bom? Olha o creme, vou mostrar para você, olha, já está bem claro, bem fofo, ó. Agora, deixa a batedeira ligada, uma velocidade mínima e vai acrescentando aos poucos meia xícara de água, um quarto de xícara de óleo e três colheres de sopa de chocolate em pó, 50%. Vai colocando devagar. Esse bolo é super fácil de fazer, ele cresce bastante, ele fica bem fofinho. Eu vou colocar uma caldinha nele, ele vai ficar bem molhadinho também. Esse Floresta Negra de Amora é maravilhoso. Olha, deixa bater um pouquinho, vai acrescentando agora, aos poucos, uma xícara e meia de farinha de trigo. Já coloquei toda a farinha, olha, vou parar um pouquinho de bater, só para limpar aqui em volta, olha, dos lados. Vou voltar a bater só um pouquinho, tá? Só para misturar bem os ingredientes. Olha que bonita a massa. Parou de bater. Agora, acrescenta meia colher de sopa de fermento em pó. Mistura bem, até a mistura ficar bem homogênea. Agora, vou pegar a assadeira. Aqui eu tenho um aro de 20 centímetros, untado, enfarinhado. Eu coloquei um papel manteiga embaixo. Pode ser uma assadeira também de 20 centímetros, tá bom? Ou até 22 centímetros. Forno pré-aquecido, 180 graus, mais ou menos, uns 40 minutos. Colocou o palitinho, o palitinho saiu seco, o bolo tá pronto. Olha só o bolo que lindo, viu como ele cresceu? Tá quente. Agora, eu vou deixar esfriar para desenformar. Enquanto isso, aqui eu tenho o creme de leite que bate chantilly. Eu vou pegar 240 ml, uma xícara, né? E duas colheres de sopa de açúcar. Coloca na batedeira o creme de leite, bem gelado. Não esqueça disso, tá? Bem gelado. Coloca o açúcar. Agora, bate mais ou menos uns 5 minutos, mais ou menos. Até ficar em ponto de chantilly, um ponto bem firme, tá bom? Eu vou mostrar o ponto para você. Esse bolo, além de ficar lindo, ele fica super gostoso, super saboroso. Dá para fazer para aniversário, dá para fazer para a família, para você comer. Fica maravilhoso, delicioso. Olha, o chantilly é nesse ponto. Ponto firme. Agora, o bolo. Eu fiz dois cortes nele, para deixar três partes de bolo. Vou pegar o aro, que eu assei ele. Se você assou na forma, você coloca na forma, tá? Pegar a parte de baixo do bolo. Agora, a calda. Meia xícara de leite condensado e meia xícara de água. Eu coloquei nessa bisnaguinha. Só misturar bem. Nossa caldinha para deixar o bolo bem molhadinho, tá? Coloca bastante caldinha aí no bolo. Esse bolo é super facinho, tá vendo, né? Agora, eu vou pegar o chantilly, que eu acabei de bater. Vou dividir. Vou pegar um pouquinho dele e deixar reservado. Só um pouquinho, para depois a gente confeitar o bolo em cima. E depois você pega e divide ele ao meio, né? Divide em duas partes, tá? Coloca a primeira parte aqui. É o primeiro recheio. Arruma direitinho. Agora, eu vou pegar a amora, geleia de amora, um vidrinho de 230 gramas de geleia de amora. Divide também. Vou colocar metade aqui, nesse primeiro recheio, olha. Só colocar em cima e espalhar um pouquinho. Coloca chocolate branco, tem 90 gramas aqui. É uma barrinha de chocolate branco. Divide também, coloca a metade nesse primeiro recheio. Olha que delícia! Vou pegar a outra parte do bolo. Aperta um pouquinho, bem delicadamente, só um pouquinho. Vou colocar a calda. E a outra metade dos recheios, igual que eu fiz com o primeiro recheio, tá bom? Esse bolo, ele fica de um tamanho médio. Se você quiser fazer um bolo maior, é só você dobrar todos os ingredientes do bolo, do recheio e da cobertura e assar ele numa forma de 25 centímetros de diâmetro. Ele dá um bolo bem grande, tá bom? Pessoal, não esqueça de deixar seu like, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida que você tiver, é só deixar lá nos comentários que eu respondo pra vocês. A parte de cima do bolo, olha, vou colocar um pouco de calda também. Vou colocar o bolo num plástico, cobrir, né, o bolo com plástico. Deixar ele na geladeira, no mínimo, 4 horas, tá? Quanto mais tempo, melhor. Assim, o recheio fica bem firme. 200 gramas de chocolate meio amargo picado, 8 colheres de sopa de leite quente, tá bom? Vou levar o chocolate pra derreter no micro-ondas, 30 segundos. Olha, já derreteu. Você coloca ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos, parando sempre pra mexer, até ele ficar todo derretido. Coloca o leite quente, mistura bem, vai virar um ganache, pra gente colocar na cobertura do bolo. Olha que bonito. O bolo já tá bem gelado. Olha que bonito que ele ficou. Super recheado, bem molhadinho, bem fofinho. Agora, chegou a hora de confeitar. Você pode confeitar do jeito que você quiser, tá? Você pode confeitar com chantilly, você pode confeitar com ganache, chocolate branco, chocolate escuro. Você pode usar a sua imaginação e confeitar o bolo do jeito que você quiser também. Ou pode fazer desse jeito que eu fiz também, que ele ficou bem bonitinho. Agora, eu vou jogar o ganache. Ele fica um ganache super bonito, bem gostoso. Esse chocolate que eu tô usando não é fracionado, tá? Olha, agora é só espalhar. Vou deixar cair um pouquinho dos lados. Vou deixar cair assim, olha. Agora, eu vou deixar ele uns 10 minutos na geladeira, só pro ganache ficar bem firme. O ganache já tá mais firme. Eu tenho aqui chocolate meio amargo picado e amora fresca um pouquinho. Vou colocar o chocolate aqui no centro do bolo. Agora, eu vou colocar aquele chantilly que eu deixei reservado um pouquinho. Eu tenho um bico aqui de pitanga. E eu vou fazer... Enqueitar um pouquinho, olha. Do lado. Colocar um pouquinho de chantilly, olha. Olha que bonito que ficou, né? Agora, eu vou colocar um pouquinho de amora. Amora fresca. Se você não tiver, não encontrar, porque é difícil de achar, né? Não tem problema, não precisa colocar. Pode colocar só o chocolate também, que fica bem legal, fica bem bonito também. Vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Olha que lindo. Vou cortar um pedaço pra você ver que lindo que ele ficou por dentro. Muito fofo, muito molhadinho, muito gostoso. Olha que bolo lindo, né? Pode fazer pro aniversário, fica bem legal. Esse bolo, ele não fica muito doce, não, tá? Não fica muito melado. Ele fica no ponto certo. Ele é bem saboroso, tá? O sabor dele fica bem equilibrado. Vou tirar um pedaço. Olha que lindo. Ele tá bem fofinho, bem molhadinho. Molhadinho. Perfeito. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima.